Olá, tudo bem? Um tema que me perguntaram bastante no Instagram, se você ainda não me segue no Instagram, aproveita, segue lá, que eu sempre tenho uma interação muito boa com todo mundo. A questão é o seguinte, uma preocupação que eu vejo de muitos franqueadores, como que eu vou fazer para controlar para que o meu franqueado não sonegue informações e assim acabe pagando menos royalties. É uma preocupação bem recorrente, como monitorar, como controlar o faturamento do franqueado para que eu não perca o valor de royalties. Então, nesse vídeo eu vou falar muito sobre isso. A primeira questão que a gente tem que ver é o modelo de negócio de franquia, o que eu falo bastante no curso, nessa definição do modelo de franquia, a chave de tudo. Porque ele tem que perceber que o negócio é lucrativo, é vantajoso para ele ser um franqueado da sua rede e que ele não está pagando aqueles royalties de uma forma injusta. Isso é uma coisa que a gente pode até ver em relação aos impostos. Royalties acaba de uma forma, infelizmente, se associando um pouco à visão que a pessoa tem de um imposto, que você tem que pagá-la. E o que a gente vê? Em países, às vezes, bem desenvolvidos, bem maduros, em que as pessoas pagam impostos até mais altos que nós no Brasil, mas ela tem uma ótima segurança, ótimo sistema de saúde, educação, uma estrutura bacana, ela vê que os políticos não têm privilégios, elas pagam esse imposto de uma forma mais tranquila, mais natural, é muito menor o índice de sonegação. Aqui, em outros países, a gente vê que você paga, paga imposto, e quando você precisa de qualquer serviço, você tem que pagar separadamente, porque o que o Estado oferece é muito ruim, você vê os políticos esbanjando, enfim. Então, a mesma coisa, a gente pode associar essa visão para os royalties. Se o franqueado não está vendo suporte, ele não está vendo ações, evolução de produto, evolução de processo, um bom atendimento, um apoio da franqueadora, ele vai ver, puxa, esse dinheiro é só para me sugar. Então, não faz sentido eu ficar pagando isso aqui, e ele vai fazer de tudo para querer não pagar. Então, esse é o primeiro ponto. Se está acontecendo isso, ou se pode acontecer isso na sua rede, tem que voltar lá para a definição do modelo de negócio de franquia e ver se está equilibrado, se está justo, se está fazendo sentido para o teu franqueado. Dito isso, a gente vai para a segunda questão, voltando aí na questão de impostos, que é o seguinte, eu já vi, às vezes, franqueadora, que fala, ah, não, mas ensina o franqueado a sonegar. Isso é um absurdo, é sem sentido, tá? Você fala assim, ah, não, em determinado momento aqui, você desliga o sistema e você só faz venda por fora, tal, para você pagar menos impostos, né? E a alegação é que, não, é porque se pagar todos os impostos, o negócio não se sustenta, ele não é lucrativo o suficiente e interessante. Cara, se isso acontece na sua marca, volta tudo, volta lá para o modelo de negócio, volta para as simulações financeiras que nós fazemos e ajusta porque está errado, né? Se o negócio não se sustenta pagando os impostos, a gente não pode franquear esse negócio. E isso, automaticamente, né? Imagina, se o franqueador mostra, ensina, incentiva a sonegação de impostos, você está falando a mesma coisa, sonegue, engane, não pague o que você tem que pagar, dê um jeito de driblar. E é claro que ele vai aplicar essa mesma filosofia na hora de pagar os royalties e vai acabar fazendo de tudo para esconder o faturamento, não te pagar. Então, esses são dois pontos bem importantes para que diminua, né? Para que você não, de certa forma, ali, acabe, assim, forçando, induzindo o franqueado a querer sonegar informações para que ele não pague o valor total de royalties. Mas, beleza. Ah, não, isso está certo. O meu negócio é lucrativo, faz sentido e eu incentivo justamente que ele lance tudo, registre tudo, pague seus impostos certinhos. Então, a gente vai para uma outra análise que é a seguinte. O franqueador, o que é muito bacana da franquia, você pode definir a cobrança de royalties do jeito que você quiser. Então, nem sempre um percentual sobre faturamento é o melhor caminho para o negócio, para a franquia. Dependendo do tipo de negócio, cobrar o percentual sobre faturamento realmente fica muito difícil, não fica um modelo interessante, nem para o franqueador e nem para o franqueado. Então, primeira coisa, qual que é o modelo de cobrança de royalties que você definiu? Será que esse modelo é adequado para o teu tipo de negócio? Por exemplo, a gente tem o que é o mais comum, o que a gente vê de maior frequência, é um percentual sobre o faturamento bruto. Tudo que o franqueado vende, a 4% é de royalties, por exemplo. Mas, às vezes, tem negócios que são difíceis realmente de controlar isso, de monitorar, e nem faz sentido. Vendas de produtos, muitas miudezas, de vários fornecedores, fica muito difícil essa gestão, esse controle, serviços e tal. Então, pode-se optar, às vezes, também por uma cobrança de valor fixo. Existem várias redes que têm a cobrança de valor fixo de royalties. Então, o franqueado não vai estar preocupado em sonegar informações, porque as informações são valiosas também para você analisar a tua rede, analisar o seu negócio, porque ele sabe que, independente do que ele estiver vendendo, os royalties vão ser os mesmos. Essa pode ser alguma alternativa, se você está achando muito difícil monitorar o controle do faturamento dos teus franqueados. E também, às vezes, pode ser um royalties fixo escalonado. Às vezes, por tempo, no primeiro ano, é um valor, no segundo, terceiro, a gente vai respeitando a maturidade de cada unidade franqueada. Ou por níveis de faturamento, que daí você não tem que controlar no detalhe, mas você sabe que são faixas de faturamento, tem faixas de royalties correspondentes. Outra questão interessante, a gente também pode ter aqui o controle através de tecnologia, de software. Então, tudo que ele faça, venda, registre, tem que ficar registrado no software. E que, sem isso, às vezes, fica muito difícil para ele ficar gestando. Então, você tem que fazer também uma parte de educação para o franqueado, mostrar, puxa, se você quiser, não lançar no sistema para não pagar imposto, não pagar royalties, vai ser tão difícil de você controlar, talvez, é difícil de controlar até a movimentação financeira, controlar até os funcionários. Você está seguindo essa linha de não pagar a coisa certinha, e isso acaba, às vezes, dando mais prejuízo do que você tivesse pagando. Então, a gente tem que conscientizar também o franqueado da correta utilização da tecnologia que a gente tem disponível, quando esse for o caso. E daí, tendo essas informações de faturamento, também você pode fazer mecanismos para cruzamento de dados. Depende, novamente, de você ter o mínimo de tecnologia e o mínimo de domínio sobre o que ele compra. por exemplo, se você tem uma escola e vende material didático, cada aluno vai ter que usar aquele material didático. Então, ele está comprando mil livros e daí ele está dizendo que ele tem o faturamento correspondente a 500 alunos. Puxa, por que ele está comprando mil livros e está dizendo que está entrando 500 alunos? E isso vai para outros negócios de alimentação, por exemplo, às vezes tem um insumo essencial que é produzido por você ou por um fornecedor homologado, exclusivo. Aquele produto só é vendido por esse fornecedor e você tem uma boa relação, então você pode ter esse cruzamento. Ou você vendeu para ele 500 copos personalizados e ele está dizendo que naquela semana ele vendeu 100. Por que isso? Às vezes pode ser que ah, não, ficou lá em estoque, tudo bem, mas a gente vai monitorando, controlando. Então, respondendo a pergunta como que eu monitoro, você pode ir fazendo esses cruzamentos. Às vezes, marcas de roupas, de calçados, você tem fornecedores, fabricantes que vão fabricar com a tua marca e vender para esses franqueados que você tem uma relação muito próxima, então que ele forneça e isso fica transparente, o franqueado está sabendo dessa informação. O fornecedor está vendendo para o franqueado e está te informando quanto que ele vendeu. Fica nessa mesma relação. Nossa, você está comprando 10 mil unidades e está dizendo que está vendendo 2 mil, o que está acontecendo? Então, quando a gente vai fazendo esse cruzamento, a gente consegue ver se está tendo algum desvio. Além disso, a gente tem também a forma de royalties, de cobrança, já falei do fixo, você pode ter também sobre as compras, então não importa tanto quando ele está faturando lá, entre aspas, mas no sentido específico de cobrança de royalties, quanto que ele está comprando. Então, você pode fazer, quando você vende mesmo o produto ou quando é um fornecedor exclusivo, ou fornecedores exclusivos homologados, que você pode fazer em proporcional, então você já cobra o royalties na compra dos insumos, dos produtos, das matérias-primas. Tem também, às vezes, a cobrança pelo uso de um sistema, então, na parte, às vezes, de serviços, você não consegue efetivamente, está cobrando lá, monitorando, ou fica mais fácil você cobrar pelo uso do sistema, por exemplo, a cada cliente que ele vai, novo cliente que ele tem para a unidade dele, o cliente tem que ter acesso a um sistema, esse sistema da franqueadora, então você cobra um valor de royalties por acesso ao sistema, por login ali, do que cobrar um percentual sobre o faturamento. Então, veja que tem uma vasta opção, ou vastas opções aí de formas de cobrança de royalties se o faturamento, o percentual do faturamento for difícil de monitorar e de controlar, enfim, para o negócio. Nessa que está a inteligência na definição do modelo de franquia. E, além disso, a gente também tem alguns mecanismos de criatividade, que eu vejo, que são muito ricos para a gente fazer. Por exemplo, voltando a alguma questão de, por exemplo, o aluno da academia da unidade franqueada, ele faz a matrícula, ou, enfim, fecha o seu plano, ele recebe algum brinde, enfim, uma atuária personalizada, uma viseira, enfim, só dando como exemplo. E quem manda esse brinde, quem banca esse brinde é a franqueadora. Então, fala assim, quando você fez a matrícula, e isso faz parte da sua comunicação, como uma ação de marketing, você vai ganhar nessa camiseta da marca e tal, não sei o que, e faça seu cadastro lá no site da franqueadora. Então, você está vendo esses alunos, eles vão, esses clientes, eles vão querer fazer o cadastro para ganhar, receber o brinde, e você pode fazer também o cruzamento. De repente, puxa, tantos alunos aqui estão fazendo o cadastro, e o franqueado está dizendo que só 50 entraram e sendo que você está vendo que 75 fizeram o pedido da camiseta. E claro, para fazer esse pedido ele tem que ter um código, uma senha, um comprovante que o franqueado entregou para ele. Então, a gente faz também formas criativas de monitorar indiretamente o faturamento do franqueado. Eu gosto de colocar, e isso acontece, faz parte, a gente, a franquia é uma relação de confiança, então a gente começa lá na seleção do franqueado, começa na definição de um modelo de negócio que seja vantajoso mesmo ele pagando os royalties de maneira integral. E, além disso, mas mesmo assim pode acontecer em algum momento de alguém querer não pagar os royalties adequadamente. Eu gosto de colocar até um exemplo interessante da IG Piscinas, uma vez estava conversando com eles em uma loja de piscinas tendo alguém colocando uma piscina de outra marca. Imagina o tamanho do negócio ali, como isso, a cara de pau às vezes da pessoa não tem limites. E eles fizeram que o fundo das piscinas deles são todas vermelhas, então fica bem gritante que se você olhar numa loja, alguém está passando, enfim, qualquer informação mínima ali, você não precisa fazer uma avaliação refinada. Você olhou e viu uma piscina lá que não tem o fundo vermelho, já deu aquele sinal de alerta que alguma coisa está errada. Enfim, são estratégias e técnicas para você conseguir monitorar e garantir os royalties justos e adequados e isso não é um motivo para que você não faça formatação, justamente o contrário, daí sim você vai fazer uma boa formatação já prevendo essas situações para a sua marca crescer. Beleza? Se tiver mais dúvidas, deixe aí nos comentários, me manda lá no Instagram que eu sempre gosto muito de falar sobre franquia e responder as dúvidas que você possa ter. Valeu, até a próxima!